Novo jogo da desenvolvedora de Borderlands, eSports nas Olimpíadas, novidades de Hellblade e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. A Gearbox, produtora que já fez Borderlands, anunciou que está fazendo um novo jogo de tiro em primeira pessoa com elementos futuristas e elementos inusitados. Mas não, não é Borderlands 3. Porém, o nome da novidade é Project 1v1. Será um game FPS competitivo, mas bem diferente do habitual. Ele não se focará em trabalho em equipe, mas sim em batalhas de um jogador contra o outro, como o próprio nome afinal te sugere. Outro ponto a ser ressaltado é que haverá elementos de jogo de cartas colecionáveis. Não há muito sobre o que dizer do novo jogo, pois pouco foi revelado, além de que Project 1v1 sequer é seu nome definitivo. Porém, mesmo com poucas informações, um teste fechado deverá ser feito muito em breve nos próximos meses. Quem se interessar pode se inscrever no link que está na descrição deste vídeo. Project 1v1 não tem data de lançamento nem plataformas confirmadas além de PC. Patrick Beck, o veterano da DICE e da Electronic Arts, que já trabalhou em diversos títulos da franquia Battlefield, é o novo contratado da Ubisoft para estabelecer um novo estúdio que irá cuidar de títulos AAA, que inclui a adaptação da série Avatar, aquele azul com o neon do James Cameron. O estúdio, conhecido como Ubisoft Stockholm, irá trabalhar em conjunto com a Massive Entertainment, que foi responsável pela criação de The Division. O plano é ter pelo menos 100 funcionários após o período de 2 anos operantes no novo edifício da Ubisoft. Beck tem mais de 10 anos de trabalho na DICE, sendo seu projeto mais recente o Battlefield 1. Parece ser uma ótima notícia para a Ubisoft e também para os fãs de Avatar que estão ansiosos pelo game. Foi revelado recentemente pela Capcom que o novo personagem a comparecer no game Marvel vs Capcom Infinite será Ghost Rider, ou melhor dizendo, Motoqueiro Fantasma. Ainda não há uma imagem do personagem dentro do game, sendo que o anúncio foi feito com o Twitter, com uma imagem de capa de uma edição fictícia do Defensores. Certamente teremos muito mais detalhes do motoqueiro na Gamescon, que ocorrerá no dia 22 de agosto. O evento também servirá a seus visitantes com a oportunidade de testar personagens como Jedha, Hagar, Nemesis, Frank West e o queridão da vizinhança, o Homem-Aranha. Marvel vs Capcom Infinite lançará no dia 19 de setembro e deve servir de base para novos planos da Capcom no mundo dos esportes. 2024 já tem Olimpíadas confirmadas em Paris e os planejamentos para eventos já começaram. Agora uma novidade bem interessante sobre esse início de planejamento é sobre a possibilidade de haver a inclusão do esport como uma modalidade esportiva. A iniciativa vem de Tony Stanguet, o co-presidente do Comitê Olímpico da edição de Paris. Segundo Stanguet, os esportes parecem ser algo que atraem muitos jovens mundialmente, e também está muito em alta nos últimos anos, já que a modalidade será algo oficial nos Jogos Asiáticos 2022. O co-presidente tomou a iniciativa de conversar com os representantes do cenário mais para frente. Apesar de ser algo de longo prazo, a decisão de incluir esportes como uma modalidade virá depois da Olimpíada de Tóquio em 2020. A discussão irá envolver o Comitê Olímpico Internacional, parceiros dos Jogos Olímpicos e muitas outras variáveis. Ao menos ver o esport como uma alternativa para entrar nas Olimpíadas, já é um grande avanço. A Capcom lançou o Mega Man Legacy Collection 2, que inclui todos os games do robozinho azul de Mega Man 7 até 10, mas ninguém esperava que haveria uma surpresinha dentro desse pacote. Players descobriram na galeria de Mega Man 8 uma arte inédita, a qual possui o personagem com um design novinho. Porém, o detalhe é que ele não faz parte do game, já que ela foi feita digitalmente, diferente de todas as outras artes do título, que são feitas em forma tradicional. Essa tal arte é obra do responsável pelo design do protagonista da série em Mega Man Battle Network, Mega Man Legends e Mega Man Star Force. Contudo, o artista não teve nenhum envolvimento com Mega Man 8. O design em si do robôzinho interessante, com detalhes que assemelham-se às versões mais recentes de Super Smash Bros, e aparenta estar utilizando o poder de um dos chefes, sendo a primeira vez que isso modifica sua forma física, no caso notório da sua mão direita e seu capacete. As teorias por trás desta arte é que se trata de um teaser de um novo jogo do robozinho no futuro, sendo um game inédito, a qual poderes dos chefes não serão apenas munição, mas também afetarão a forma física de Mega Man. A teoria tem mais fundamento se for analisada a pesquisa realizada pela Capcom no ano passado que questionava se os fãs desejavam um novo título com Mega Man. Os menos sonhadores acreditam que trata-se apenas de uma arte não utilizada que foi colocada por engano no game. Há também uma terceira teoria que seria um game de Mega Man que foi cancelado sem sequer ser anunciado. E aí, será que o robozinho vai ser repaginado para uma nova geração? É bem comum dentro dos games de gênero survival horror ser o fato de ser difícil de se lidar com as situações tendo pouco recurso dentro do mapa, mas acreditem ou não, o próprio criador de The Evil Within 2 sugere que os players busquem uma jogatina mais leve. Segundo a tradução da última edição da revista japonesa Famitsu, haverá três níveis de dificuldade, sendo eles o casual, o survivor e o nightmare. O produtor do game recomendou que os fãs joguem na dificuldade casual, apesar de não explicar a razão ou motivo para isso. Mas isso não quer dizer que o jogo será mole feito pudim. Lembre-se que já mencionamos sobre a possibilidade de montar armas com materiais encontrados, o que tornará a administração de recursos intensa de toda forma. Bom, para quem não é muito bom com esse gênero de games, talvez seja uma boa alternativa seguir a recomendação do desenvolvedor. Está rolando um boato sobre Hellblade Senua's Sacrifice, que muitos vem tentando confirmar se é realmente verdade, o caso de se você morrer várias vezes no game, seu save pode ser completamente perdido, tendo que começar o game de novo. Isso não está 100% confirmado, e também a Ninja Theory não se pronunciou sobre o assunto. Muitos especularam se morrer demais no game, de fato, trará um fim para a campanha, pois logo após o primeiro tutorial, uma mensagem é exibida, que informa que deixa a marca negra crescer cada vez que Senua morre no jogo. Isso pode significar o fim da da protagonista. A ideia de perder todo o progresso feito dentro do game é realmente algo interessante, já que te coloca em muita pressão psicológica que a própria personagem já está se sentindo. Porém, se existe mesmo essa função, ainda não foi confirmada. Conforme atualizações de informações ocorrer, iremos informar mais novidades aqui no Central Point. Um trailer fresquinho de Wolfenstein 2, The New Colosso saiu, e ele é recheado de sátiras de nazismo americano. O jogo irá abordar com o maior afinco o fato do nazismo ter ocupado incessantemente o mundo, e este trailer é a prova substancial disso. Com um tom promocional, o vídeo mostra como pequenos prazeres da vida, que seriam comer um chocolate, poderiam trazer riscos bem altos em um ambiente opressor. Certamente o vídeo traz a ação e o tiroteio dentro do game, mas é válido ressaltar o quão genial é ver uma história fictícia se mesclar com elementos reais, e como seria o comportamento, caso de fato, a parte fictícia fosse de verdade. Wolfenstein 2, The New Colosso, lança em 27 de outubro para o Xbox One, PlayStation 4 e PC. Ontem mesmo falamos sobre o Codumentary, que seria um documentário sobre a história da franquia Call of Duty, e agora Devolver Digital, que é quem está cuidando da produção, tem novas informações. Como já mencionamos, o lançamento é para o dia 19 de setembro, com distribuições em plataformas digitais, como a Steam. O filme terá 93 minutos de duração, sendo uma criação de Jonathan Beals, que conta como a série se tornou tão lucrativa e influente na atualidade. A ideia original do projeto era se chamar Tour of Duty, porém não parecia muito correto, já que não há um apoio oficial da Activision para a produção do documentário. O filme pode acabar sendo restringido sobre certos segredos, porém, em compensação, detalhes que podem trazer uma visão meio desejada, podem ter bem mais liberdade. Fica a dica para quem curte Call of Duty. Pessoal, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para dar aquele apoio para a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord, Patreon, Apoia-se e o novo Instagram. Todos os links estão aqui na descrição, então é só dar uma checada, beleza? Não se esqueça de se inscrever na Central e de clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload do canal, fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!